Criando da linha no chão, trago a linha fruta em qualquer coração Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Criando da linha no chão, trago a linha fruta em qualquer coração Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Hoje é um dia de sol, alegria de lua, é contigo de anão Amém. 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 Amém.